Música Continuando com o programa de Enta Nossa de sábado dia 20 de novembro, vamos agora apresentar imagens da cantoria que teve lugar no passado fim de semana na igreja de Nossa Senhora do Rosário em Scarborough. Música Na paróquia de Nossa Senhora do Rosário em Scarborough realizou-se mais uma noite de cantilhas organizada por os três amigos, João Martins, Manuel Morgado e José Cordeiro. E pense que é uma alegria, um tantinho que a gente estava aqui em Scarborough, não se fazia destas coisas e nasceu, e nasceu, vindo a vocês, esta encontria aqui. Portanto, quero dizer para vocês, muito obrigado. Com a casa cheia, quatro veteranos cantadores enfrentaram a nova revelação das cantigas ao desafio, a jovem Maria Clara, com apenas 14 anos de idade. Contigo não quero namorar, não entendeste o outro caminho, contigo eu ia falar, era pra seres um padrinho. Esta maria me junta, eu sei que ela de mim gosta, eu queria lhe fazer uma pergunta, mas ela já me deu a resposta. Neste palco eu encajado ao salto, eu te falava, vá pra padrinho, porque gosto de um homem alto, e tu és muito obrigado, mas ela já me deu a resposta. Durante a noite houve vários desafios, como também velhas à molda da terceira, desgarrada e pezinho. O Vasco lhe dá as bregas, é cantador e amigo, o Vasco lhe dá as bregas, é cantador e amigo. Se tu gostas de caracas, eu estou de acordo contigo. Se tu gostas de caracas, eu estou de acordo contigo. Eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria, eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria. A terceira, eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria, eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria. A terceira, eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria. A terceira, eu vou dizer a vocês, porque me dá alegria. A terceira, eu vou dizer, que lá na cama um fedinho, não precisa ir para a escola. Para cantar um fedinho, não precisa ir para a escola. É dar ao corpo um jeitinho, a o corpo azul da linha. É dar o corpo um jeitinho No coração do nosso desejo Ai, oh, que pouco cruel Ai, que moda excomodada Ai, oh, que pouco cruel Ai, que moda excomodada É graças a São Miguel Que eu hoje estou enrascada É graças a São Miguel Que eu hoje estou enrascada Para o ano, a Cantoria dos Amigos já está marcada para o dia 12 de novembro de 2011. Tu estás correndo riscos A cantar a desgarrada E ao lado de dois coriscos Até perdeste a toada Para a semana vamos apresentar um pouco mais da Cantoria, especialmente a parte com a Maria Clara. Ela também será a minha convidada aqui no Estúdio de Gente da Nossa. Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores. E depois eu tenho uma conversa com o Business Manager do Layuna Local 183, Sr. Dorval III.